Olá pessoal, eu sou a Lemisa, contadora de histórias, atuo na associação Amigos das Histórias, na associação Viva e Deixe Viver e aqui no Brinque Ação. Hoje, hoje é dia de história na janela, última terça-feira do mês e já tem criança aqui, olha só, que criançada já está aqui, né? E vocês, vamos, vamos, vamos chamar, chama aí, chama a coleguinha, vem, senta aqui, o senhor também, seu João, traz essa criançada aí, traz, traz, traz o tapete, senta aqui também, chega aqui mais para perto, cadê? Ah, a Nina ali, ó, a Nina hoje, né? Nina, traz, Nina, traz essa turma, a Nina está chegando com uma turma de crianças, vamos, vamos, chega, senta, senta, pode sentar aí, tá bom? Gente, todas, todas essas crianças querendo saber a história de hoje, ah, tem gente me perguntando já aqui, olha, galinhas aqui na nossa janela, é a galinha da Angola, essa, essa é a história de hoje, porque a galinha da Angola tem essas pintas brancas, vocês querem saber? Vamos lá, pessoal, vamos lá, a história de hoje? Tudo começou tempos atrás, é, é, bem antigamente mesmo, foi durante uma das piores mais secas ocorrida nas savanas ao sul da África, o sol, o sol inclemente, castigava, castigava todos os seres vivos, plantas e animais, logo, os rios e lagos secaram, aumentando aquele sofrimento, o calor, o calor, o calor rachava o solo e levantava, com isso levantava muita poeira, os habitantes daqueles vilarejos, ah, eles estavam desnorteados e começaram a fugir, fugir para as montanhas, rogando chuvas. Um dia, um dia, um dia, apareceu uma mancha escura, bem ali no horizonte, todos, todos ficaram animados, sinal que as chuvas, ah, estavam se aproximando. Só que, um elefante, um elefante, desengonçado, atrapalhado, afugentou aquela nuvem. Neste momento, apareceu a galinha da Angola, que naquela época, tinha só a crista avermelhada no alto da cabeça e as penas inteiramente pretas, bem pretinhas. Ah, a nossa galinha, ela não se conteve, ficou indignada com a atitude daquele paquiderme e saiu a correr atrás da nuvem. E correu, correu horas e horas, suplicando para que ela retornasse. A galinha da Angola nem se importou com os espinhos que iam rasgando as suas pernas desnudas e corria, corria gritando, por favor, por favor, senhora nuvem, volte! Por favor, senhora nuvem, volte! E ela repetia sem cessar, enquanto isso sangue escorria por suas feridas e ela corria e gritava, corria e gritava. A dona das águas finalmente parou e disse, por causa da sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as perna de todas as outras criaturas, eu regressarei e acabarei com esta seca. A nossa galinha corredora, ofegante, agradeceu. Obrigada! E a nossa nuvem continuou e como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de presente o brilho das gotas da chuva que cairão sobre o seu corpo. Não demorou muito para desabar um temporal, em meio de raios e trovões, a galinha d'Angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos que foram resvalando em suas pernas. E, nesse momento, ela se transformou numa das aves mais lindas da África. Devido à canseira daquela galinha, as suas descendentes ciscam por vários cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra e com as penas salpicadas de pintas brancas. E, até hoje, até hoje, acho que para reproduzir aquele cansaço da sua ancestral, o cacarejar da galinha d'Angola é um pouco diferente. Vamos ouvir? Assim, assim, a nossa história chegou ao fim. E aí, gostaram de saber por que a galinha d'Angola tem essas pintas brancas pelas penas? Eu gostei muito, gente, eu gostei muito de descobrir, de ler este conto. É um conto africano. E eu descobri aqui nesse livro, ó. Tem por título, Outros Contos Africanos. Foi escrito por Rogério Andrade Barbosa, ilustrado por Maurício Veneza e publicado pela editora Paulinas. Pessoal, vão lá no livro, tem outros contos. Vão lá conhecer outras histórias. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.